Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio, Natália Biagi. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Natália é psicóloga, tá aqui com a gente pra esclarecer vários pontos. Você tava acompanhando aqui as histórias dos bastidores? A gente começa, né, até de uma forma pesada. Então vamos separar por casos, né? A gente teve ali o caso do homem que matou a jovem de 14 anos. Ele tem um histórico na família de ter matado a esposa. Tava cumprindo pena e depois ele foi aí colocado em liberdade por conta saída e saída e não voltou pro sistema prisional. Bom, uma pessoa que tem um histórico de morte de contra-mulher, já na família, e tem uma segunda morte envolvendo mulher, tem alguma patologia ligada a essa questão de ter algum tipo de ódio diferenciado pra uma mulher? Talvez a questão do ódio diferenciado a gente não consiga pensar numa patologia específica. Isso pode vir de um trauma, isso pode vir de uma história da infância, mas a gente sabe que as pessoas que têm um nível de agressividade, uma falta de responsabilidade, de culpabilizar, de se sentir culpado pela situação, a gente pode entender como sim um transtorno de personalidade e que a gente conhece que tem no setor prisional isso num grande número, né? Então especificamente contra a mulher, talvez a gente não tenha nenhuma patologia, mas pelo grau da agressividade, pelo tipo de como foi feito tudo isso, a gente pode pensar assim num transtorno de personalidade. A gente vê a questão aí também que são dois casos de assassinatos contra a mulher, ao que tudo indica, não teve um arrependimento. Pessoas com esse perfil de crime, normalmente tem dificuldade de se arrepender? Com certeza, isso é uma das características do transtorno de personalidade que a gente pode chamar de psicopata, antissocial, a gente tem aí dentro da medicina alguns nomes que a gente acaba usando. E uma das principais características é a falta de empatia e de se sentir culpado por isso, de acreditar que a culpa é do outro por eu ter tido essa reação, por eu ter tido tamanha agressividade, violência. É sempre aquela história, né? Então foi a mulher que provocou, a mulher que fez algo errado. O que tá acontecendo? Você acha que sempre existiu esse tipo de coisa? Ou agora que tem aumentado e os caras estão vindo mais a público? Ou sempre existiu e as pessoas não noticiavam isso? Eu acredito que sempre existiu e a gente não noticiava. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de mudança em relação ao olhar pra mulher. A gente tinha muito o olhar da mulher como coisa, como objeto, como uma pessoa de desvalor. Apesar de estar aí nos anos 2019 e tudo mais, é muito recente essa mudança de olhar. Então a gente sempre teve, mas não era noticiado. Agora que a gente tá conseguindo mudar o olhar da mulher em se colocar como um ser humano, como uma pessoa, um cidadão, participante dessa sociedade, a gente começa a ter mais casos porque as pessoas começam a conseguir ter voz pra noticiar e pra se defender mesmo de tudo isso. A gente teve, segundo o caso, uma discussão entre marido e mulher. Ele partiu pra cima, dar uma retada na vítima. Por que que o homem se sente tão valentão, tão machão com outras mulheres e muitas vezes numa briga de homem pra homem, acabam pensando duas vezes? É uma questão também de machismo, de querer mostrar a força? É algo parecido assim? Eu nem sei se é questão de mostrar a força, mas com certeza isso tá incluído dentro do machismo, no sentido mesmo de que a mulher não tem espaço, a mulher não é nada, a mulher, ela é minha. Então ela não tem direito a me responder, ela não tem direito a fazer nada fora daquilo que eu entendo como meu. Então quando sai fora daquele padrão que eu considero meu, é aí que a gente, que a coisa entra com uma violência muito grande. Então isso tá incluído, sem dúvida nenhuma, dentro do machismo, dentro do histórico todo que a gente vem vivendo, da mulher não ter espaço. E a gente vem tentando trabalhar pra que sim, temos muita força. Exatamente. Machistas não passarão. Continuando aí, tem o terceiro caso absurdo, que é a questão do homem que pegou ali uma suposta traição da mulher com o filho. Ele partiu pra violência e acabou matando os dois. Tomados pelo ódio, a pessoa não consegue, uma pessoa como essa não consegue identificar o limite do que pode ser feito ou não? O nosso cérebro, ele é muito imprevisível mesmo, né? Assim, com ou sem um diagnóstico de transtorno de personalidade, a gente não sabe até onde a gente vai passado pelo ódio. Com o diagnóstico de transtorno de personalidade, isso vira uma carreira sem fim, assim, você não sabe realmente aonde isso pode chegar. Então, talvez nesse caso, né, nesse terceiro caso aí, a gente pode questionar se tem um transtorno de personalidade ou se simplesmente foi uma descompensa, assim, uma ação dentro de um estresse pós-taumático mesmo, né? Então, talvez nesse a gente possa questionar o diagnóstico, mas que quando a gente está tomado sobre algum sentimento muito intenso, é muito difícil medir o que a gente faz. Mas pra gente arrematar esse assunto, é muito comum a gente noticiar casos da região de maridos que não aceitam o fim do relacionamento, que não aceitam a traição, que não aceitam que a mulher não o ame mais e partem pra violência. Esse diagnóstico, o problema, claro, tá nele, não nela, né? Sim, com certeza. São duas coisas. A gente pode olhar pelo diagnóstico do transtorno de personalidade, mas também tem a coisa do social, né? Então, é muito isso mesmo, assim, é meu, é do se achar dono daquela situação e não aceitar, né? Então, o social hoje, ele tá muito permeável, muito dentro, nas entranhas, muito das nossas famílias, das nossas relações. Então, tem muito dessa dificuldade mesmo, né? Como socialmente isso é aceito? Não, não é aceito. Então, eu não posso permitir que isso aconteça. Tem até a questão também, né? Do caso ali, no fim do relacionamento, o que o amigo vai achar, o que vão dizer, o que o vizinho vai falar, né? Que isso não é um transtorno de personalidade, isso é o social, né? É como as configurações, as relações sociais se estabelecem.